Eu atendendo um cliente, só que foi uma coisa mais chata. Tipo assim, ele chegou, aí eu tava de frangassado e tal. Aí ele foi, é, eu tava assim, ó. Ah, tá. Como que é frangassado? Aí você tava assim, ó, com as pernas pra cima, sabe? Aí ele segurou meu pulso e começou a apertar. Só que ali você dá pra ver quando a pessoa tá por prazer e por maldade. Ele começou a apertar, 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 apertar. Só que eu já tava perdendo as forças do braço. Aí eu falei, cara, esse cara tá na minha maldade. Ou ele quer me roubar, quer fazer alguma coisa, tal, tal, tal. Beleza. Aí, tipo, tinha minhas amigas nos outros quartos. Até eu gritar, já é coisa. Eu falei, então eu tenho que me fazer alguma coisa. Aí eu falando com ele, tipo assim, cara, eu tava aprendendo a falar francês. Aí eu, no, 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 regardei, regardei, baby. Tipo, para. Aí ele foi e falou assim, no, no, no. Aí eu, oui, oui, que é sim. Aí na hora, tipo, do jeito que eu tava, eu já fiz capoeira, jiu-jitsu, tal. Pouco tempo, mas sim. Então, meio que eu sei me defender. Aí ele tava por cima. Aí ele começou a me apertar, apertar, apertar. Tipo, aí veio no meu pescoço. Aí na hora que ele veio, cara, eu peguei meu calcanhar. Eu dei uma no saco dele. Mas servida. Servida, servida, servida. Aí ficou eu e ele deitado no chão. Aí eu dei uma chave de braço nele. Ficou eu e ele deitado no chão. Aí, tipo, ele era grande. Eu também sou grande. Aí eu comecei a gritar. E aí veio todo mundo, tal. Aí, tipo, cara, eu fico cega. Eu sou muito difícil de sair da minha casinha. Mas quando eu saio, nem o cão tira. Aí ali começou, começou, começou. E eu, cara, esmurrando ele. Esmurrando, esmurrando, esmurrando. Aí lá vem umas amigas minhas. Gigi, para. Vai chamar a polícia. Chama a polícia. Ele vai sair daqui à base da polícia, só. Eu pelada, ele pelado. Eu de chave de braço nele. Aí a chave de perna nele. Ele lá. Ele, não, não, não. Mó a partir, mó a partir. Mó a partir, não. Vai sim. Aí o policial chegou. Aí viu toda aquela bacharia, tal. Eu pelada. Aí, tipo, eu já imaginei um filme já, sabe? Aí, beleza. Aí na hora que ele coisou, pegou ele. Aí começou a falar. Aí, tipo, eu não entendo o francês direito. Aí eles começaram a falar, tal. Aí ele foi e falou. Aí ele me empagou. Falei, ele não vai sair daqui sem me pagar. Ele vai me pagar. Ele me empagou. Aí o policial depois chegou e falou assim... Ah, telefone, por favor. Aí eu falei, ui, ui.